O treinador já encheu a bola O treinador já chamou o seu Só que o treinador já fez aqui Daí eu falei pra ir lá encher Os caras foram que estavam cheios Vamos lá O Galesco eu enchi Boa tarde pelo moço Hoje eu estou de linha de frente Muitas Muitas pessoas querendo O nosso senador O nosso senador Nosso senador Sabe o pai dele fazendo a cirurgia lá Quando eu fiz a oração O pai dele levou uma presença lá O pai também É o pai do moído Nesse momento Ele também faz a cirurgia Porque ele estava Estava em torcida Hoje vai começar o campeonato A gente tem que ganhar de novo Independente do que acontecer A gente tem capacidade De poder ganhar Não vou fazer aqui no campeonato passado Estava com o time forte Entrando aqui dentro de outros jogos Não foi pelo campeonato Foi pra gente mesmo A capacidade nossa É... O nosso presidente O Mocinho pediu para poder xingar todo mundo Mas... Só tem que fazer Eu vou entrar com o time aqui O Fábio falou uma coisa O Mocinho falou uma coisa Mas... Quem está aqui no momento Sou eu Eu que vou entrar com o time Eu estou vendo que vai ser o melhor no momento Vai ser o nosso gozo Do outro lado Na lateral vai o Mateus Na zaga vai o... Delei E o Kika Então... Delei Na outra lateral vai o... Piriar Volante vai o... E o... E o... E o... E o Pino ali Não... É... É... Sarceira Volante 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 Melhor que seja Volante Aí do meio vai o Neguinho Pra mim Aquela pegada lá em Neguinho Corvindo ali O... Danilo O... Danilo Falta dois atacantes No meio já foi com três volante Já foi sete jogadores Até no volante foi Falta só os dois atacantes Três atacantes Depois Kika Vinou e... O Danilo agora Falta só os dois atacantes Falta os dois atacantes Falta os dois atacantes Falta os dois atacantes Falta os dois atacantes O Gabriel e o... Cheano Fechou esse ativo na encrenada hoje? Não, gente Fechou, gente É o seguinte Eu vou estar aqui fora olhando Vamos tentar girar essa bola Vamos tentar mudar o jogo Eu... Eu não sou o Kika Que não faça Eu fico vendo Fico esperando acabar o GTI Pra trocar Se eu não tiver legal Eu vou trocar Vocês querendo ou não Vocês gostam de ir ou não Eu quero melhor pro tio Eu vou te amar Eu vou te amar Vamos fazer agora Eu vou dar meu amor Dedicando a duas pessoas Que tem que ir Fica ao lado Começa aqui na oração Cabe a boca Cabe a boca Cabe o nosso abate Do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que sai do céu Santificado seja o vosso novo Venha o nosso vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu O bom nosso cada dia está hoje, Senhor Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a direção atingida Não deixe sair a interação Mais iguais do mal, vem Ave Maria, cheia de graça, Senhor do povo Bendita os olhos para as mulheres Bendita o fundo do nosso Senhor, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora na hora do nosso mal, vem Um, dois, três Peace